E mais uma parte com a Sarah, a gente vai conversando, conversando, mas ó, se inscreve no canal, assiste pelo canal da TV Galega, 520 da Clarunete, em Blumenau. Sarah, a gente estava conversando sobre a mente jovem, né? Quem não viu a primeira parte, a Sarah fez bariátrica, então vai lá, assiste a primeira parte, que ela conta mais detalhes, mas ela estava falando da mente jovem dela e o corpo acompanhar. Pedalar lá com o sobrinho, morro acima, não consegue? Como é que faz essa parte aí? Pois é, é um processo, né? Eu descobri um amor por pedalar, né? Eu não gosto muito da caminhada porque ela é muito parada, assim, né? Depende muito da gente e o pedal, eu tenho tido experiências, assim, muito legais. A nossa cidade é muito linda, sabe? E eu gosto muito de pedalar aqui na região do bar, né? Fute sábado e domingo, eu vou acompanhando ali o rio e várias vezes eu me pego orando e agradecendo a Deus. Por quê? Cara, já parou pra ouvir o som da água do rio batendo na pedra? Ou então, pedalar ou caminhar sem fone, ouvindo o barulho do passarinho de manhã cedo? A gente mora numa cidade que possibilita isso. Sentir o cheiro das plantas, das flores, das pessoas passam no lugar, tem aquele... E tá sendo muito legal. Eu tô desenhando uma nova Sarah, porque não é nem resgatando porque eu não tinha esses hábitos, entende? Eu sempre fui ativa, sempre gostei de estar em atividade. Por exemplo, eu gostava de fazer aula de dança, fiz por muito tempo, amo movimentar o corpo. Sim. Porém, o pedal é uma coisa nova, né? E eu tô descobrindo uma paixão ali, entendeu? E o meu sobrinho tá indo no mesmo gosto, né? E a gente combinou um pedal pra Pomerode. Ainda não aconteceu, mas... É bom de pedalar pra Pomerode, tá? É, pois é. Eu conheço muitas pessoas que vão e dizem que é muito legal. É muito. Tem umas partezinhas, mas são poucas, mas é um projeto melhor do que você ir pra Endanhal. Eu até já falei com ele, né? Eu falei, ó, a gente vai com uma equipe de apoio, a gente já criou toda a logística. A logística é a família vai no carro com suporte de bicicleta. Se a gente não der conta de voltar, a gente pelo menos chega em Pomerode, entendeu? Ou se não der conta de chegar, a família põe a bicicleta no carro e a gente vai até Pomerode e depois volta de carro também. Não tem problema. Um dia depois do outro, né? É o tentado, persistir, o conquistar, né? Ah, fui um pedaço, depois eu vou de novo, vou mais um pedaço. Enfim, eu acho que essa é a motivação, né? Isso. Outro dia eu vi um colega que postou uma foto dele lá na galinha da Kazuki, né? De bicicleta. Eu falei pra ele, falei, poxa, ainda não dou conta de subir esse morro, mas quem sabe um dia. Daí ele assim, não, Sara, eu também não dei conta. Teve vários trechos que eu empurrei e ele é um cara mais jovem e magro, tu vê? Não tem a ver só com peso, tem a ver com o hábito, né? Fortalecer os músculos, disciplina mesmo. Então... E daí é uma legal pra isso, tá? Porque tem muita descida e subida, descida e subida. Calma. Ali pela estrada velha. Manda descida e subida, mas assim, na garrafinha de água, vai no tempo. Eu sempre digo, o pedal, ele tem que ser uma coisa prazerosa. Isso. Ah, eu tô... Vamos rápido, chega... Tu tá lá curtindo, por que tu quer ir rápido? Tu quer chegar aonde? Tá com um horário pra chegar em algum lugar? Tá atrasado pro trabalho? Isso. Vai atender algum cliente? Aqui eu tenho que ser gostoso, prazeroso, é como tu falou, ouvir os pássaros, o barulho da água batendo na pedra. Quem é que para pra ouvir isso aí? Acho que quem tá assistindo vai começar a se atentar a isso. E é tão lindo. A gente mora num lugar que a gente pode fazer isso, sabe? A minha bicicleta é super simples, eu ainda não participo de nenhum grupo de pedal, nem nada disso, porque eu tô começando. Então, assim, eu vou no meu tempo, vou quando consigo, eu procuro ir sábado e domingo, né? Mas, assim, se não dá, tá tudo bem também. Mas, então, assim, tô indo por minha conta e risco criando uma disciplina de mudança de hábitos, né? E o meu marido tá acompanhando, por exemplo. Ele não é muito da bicicleta, mas ele gosta de correr. Então, ele desce, vai, corre na rua, sabe? É, mas não é bom. Se ele gosta de correr, vai lá, tu faz o teu pedal. Eu vejo alguns casais fazendo isso. Um corre, o outro vai de bike. Ah, que legal. Então, a gente tá adquirindo novos hábitos, porque os hábitos antigos eram quais? Sentar no sofá, ver um filme, comer, né? Mão na passaria, vamos ver. A gente não vai ver filme? Claro que vai ver filme. Vamos ver filme. Vai comer pipoca? Vai. Isso. Uma coisa que eu acredito que tá sendo um ponto muito positivo no meu processo pós-bariátrica. Que eu ouvi alguém falar, e eu não vou lembrar agora se foi nutricionista ou psicóloga, uma das duas. Sara, tu não pode se isolar da vida. Tu não pode se isolar da vida social, porque senão, tu não vai se dar conta. Daí, tu vai se perder peso, só que vai se ganhar uma depressão. E daí, tu vai associar essa depressão à bariátrica. Entende? Sendo que a depressão é fruto do isolamento, né? E, assim, eu tenho uma vida social bem agitada, né? Sou pastora numa igreja, então a gente tem contato com muita gente. E tudo termina sempre em comida. Nem sabia que tu era pastora. Não, sou pastora numa igreja evangélica. Ai, já me abençoou aqui. Sou pastora na igreja evangélica com a Inonia. Se quiserem fazer uma visita, serão muito bem-vindos. Legal. E, assim, tudo termina sempre em comida. Daí, o que eu penso? Não deixei de fazer nada. Eu estava com sete dias de operada. Era dia das crianças. Minha família queria passear no shopping, porque eles queriam ir naquele brinquedo que tem as camas elásticas, bem colorido lá. Sim, lá no shopping da BR, né? Isso, no Norte Shopping. E, beleza. Minha mãe perguntou, vai ficar em casa? Eu falei, não. Não vou ficar em casa. Eu estava na dieta líquida. Totalmente líquida. Muitas pessoas, eu já ouvi falar, que passam muito mal, porque sentem muita vontade de comer. Mas, por isso que eu digo... No shopping, sentia aquele cheirinho de... Por isso que eu digo, assim, eu acho que é um combo pra dar o sucesso, sabe? Eu estava... Eu fiz a cirurgia e eu estava preparada pra viver aquilo. Espiritualmente, psicologicamente também. Eu fui pro shopping com a minha garrafinha de proteína, que era o líquido que eu ia tomar. E fiquei... Eu acho que eu fiquei cinco horas no shopping. Eu marquei isso. Base de água, né? Não, fiquei com a minha garrafinha de proteína, comprei um suco natural sem açúcar. E vi meus sobrinhos, a minha filha brincando, participei com eles brincando. Você esteve presente. Eu estava presente. Porque, assim, a gente não sente fome na bariátrica. Então, o problema está aqui. Na mente. Na mente, se eu ficasse olhando pra aquela praça de alimentação e falando... Ai, como eu queria comer. Ai, como eu queria. Ai, como eu queria. Ai, que saudade. Gente, não dá? A nossa boca tem que liberar palavras de bênçãos pra nossa vida. Eu não estava com fome. Eu não preciso falar que eu queria, talvez, pra que outros tenham pena de mim. Eu estava muito bem, sabe? E fomos embora porque já tinha feito tudo o que a gente queria fazer. Cinco horas no shopping é tempo demais. Eu ia dizer, nossa. Tempo demais. Porque eles almoçaram, eles foram no brinquedo. Depois a gente foi numa outra loja comprar os presentes pra eles e dia das crianças, sabe? Sim. Foi e me marcou tanto. Porque geralmente eu não gosto de ir pro shopping em dias assim que eu sei que o shopping tá lotado. Mas a gente tinha feito uma programação com as crianças. Foi legal, né? E eles estavam ansiosos por aquilo. Foi muito divertido. Foi muito divertido. E eu teria perdido tanto se eu não tivesse ido por causa da cirurgia, sabe? E desde então eu não parei de viver. Eu já viajei. Já não faltei. Eu acho que eu não faltei nenhum compromisso que eu tinha por causa da bariátrica. Eu só aprendi que eu posso dizer não quando alguém me oferece uma comida. Antes eu não conseguia. Porque antes eu achava que o fato de eu comer aquilo, eu estava agradando aquela pessoa. Então eu precisava comer. Entendeu o gatilho? E eu descobri que eu não preciso disso. Eu posso dizer não. É engraçado que a Tata comentou um negócio ali que me veio algo que eu li faz umas duas semanas, talvez. Eu tô lendo muito. É um novo hábito que eu coloquei pra minha vida. Ler mais. Não que eu não lesse, mas assim, começar a ler mais aquilo que me acrescenta. A sociedade não nos deve nada. Quem nos ajudou, eles não têm a obrigação de passar a mão na nossa cabeça e nos dizer aquilo que a gente sempre quer ouvir. E o mesmo a gente com as pessoas. Não que a gente vá começar a falar tudo o que a gente pensa. Mas a gente não precisa agradar o tempo todo e a gente não precisa ser mimada e agradada o tempo todo. Isso. Porque a gente não deve nada pra sociedade e a sociedade não nos deve nada. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é que a gente faz aquilo que a gente gosta. Ah, gente, te serve uma água, você não tem a obrigação de tomar essa água. Você vai tomar se você sentir sede, se tá com a boca seca. Pode ser que no final você tome, pode ser que não. Falando nisso, eu vou tomar nada. Né? Então, assim, aquela coisa. Você não precisa, não tem a obrigação daquilo. Mas vai da minha parte fazer a minha generosidade, né? Deixar um copo de água ali pra você. Mas vai muito daquilo que você quer também fazer. E muitas vezes as pessoas, às vezes até amizades. Quando você disse, ah, muitas pessoas se aproximaram de ti, te acolheram, te abraçaram. Outras pessoas que às vezes você... Você pode estar ajudando com esse procedimento que tu fez. Tu tá envolvendo outras pessoas. Você tá... De alguma forma... É um propósito. Sim. É, até na primeira parte ela comentou que... Ah, se tivesse feito antes alguma coisa, né? Eu acho que tudo é um propósito. No tempo certo, Deus coloca as coisas que tem que acontecer. Com certeza. Acontecer. E a gente ter essa consciência de... O que eu... Eu sou um instrumento aqui. Uhum. Né? De que forma eu vou ser um instrumento? Eu não preciso fazer algo pra agradar. Eu tenho que agradar a mim. Adeus. Uhum. Isso. É bem por aí mesmo. É... Nossa, foi muito profunda agora. Fosse muito profunda. Nossa! Mas é bem por aí o caminho, sabe? Eu descobri... Porque eu sou uma pessoa que mesmo que eu esteja com problemas... Eu vou procurar sempre estar disposta pra ajudar outras pessoas. Né? E eu descobri que na minha caminhada... Essa questão de estar disposta e disponível... Eu acabei me esquecendo. Sabe? Uhum. E esse processo da qualidade de vida... Da cirurgia... Dos acompanhamentos psicológicos com a nutricionista... Tudo isso me fez ver que... Se eu cuidar de mim... Eu vou conseguir cuidar dos outros melhor ainda. Sabe? É igual no avião. Parece tão egoísta... Quando... O... A comissária falar... Se acontecer um problema... As máscaras vão cair... Você coloca primeiro a sua... E depois a da criança... E depois ajude outras pessoas. Se você não colocar a sua... Como tu vai ajudar? Você não vai conseguir ajudar. E eu vi... Que eu não estava mais conseguindo ajudar as pessoas à minha volta... Porque eu não estava cuidando de mim. Sabe? A vida é um tripé... Como eu falei na primeira parte. A minha vida espiritual estava bem. Eu tenho uma vida com Deus muito boa. Sou fiel a Jesus. Amo Jesus. Porém, a minha vida física e até mesmo psicológica não estava boa. Não estava ali nada. Porque eu não estava conseguindo lidar com os meus problemas. E eu estava ficando doente. A obesidade é uma doença. Entende? Porque ela acarreta outras doenças também. E como que eu vou ajudar se eu não estou bem para ajudar? E ter consciência disso, né? Isso. Tanto que eu ainda estou no processo. A vida, na verdade, é um processo. Eu acho que a gente nunca termina. A gente nunca vai chegar num ponto de dizer... Eu estou 100% completo em tudo. Sabe? É muita presunção isso. Né? Então, eu não tenho essa presunção. Eu quero estar melhor a cada dia. Eu acho que a gente nunca vai estar totalmente completo, né? Isso. Sara, a gente sempre vai estar querendo algo diferente. Até porque uma hora você gosta disso. Uma hora você gosta daquele outro. No inverno você usa mais calça. No verão você usa mais bermuda. Isso. Isso mesmo. Então, assim, eu estou descobrindo nesse processo essa Sara. Que continua sendo disposta. Que continua tendo um bom coração. Porém, não tem problema eu separar no meu dia algumas horas para cuidar de mim. Porque eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã. E acaba que eu, às vezes, priorizava. E eu esquecia da parte do sou eu. Não tinha aquele sentimento de não merecedora? Como que eu vou cuidar de mim se eu tenho que cuidar do meu filho? Como que eu vou cuidar de mim se eu tenho que dar atenção para o meu marido? Como que eu vou cuidar de mim se eu tenho que dar atenção para a mãe? Às vezes, são até vários fatores, né? Até mesmo, por exemplo, fatores financeiros. Às vezes, a família está numa situação que quando a esposa ou o marido pensa... Poxa, eu vou tirar 200 reais por mês para cuidar de mim. Não posso. Só que daí por vários meses tu nunca cuidou de ti. E esses 200 reais que eram no começo já não servem mais. Porque daí tu acarretou vários problemas. Então, agora tu vai precisar de muito mais dinheiro para cuidar de ti. Entendeu? Então, separa um tempo para cuidar de ti. Isso é importante. Sabe? E falando de mulher para mulher, né? De mulher para mulher. Precisa separar um tempo para cuidar da gente. É imprescindível isso. É importante. É importante porque isso vai fazer bem para a mulher como mãe. Para a mulher como esposa. Para a mulher como filha. Porque eu tenho certeza que quando a minha mãe estiver assistindo, ela vai ficar feliz. Porque ela já está feliz em ver o processo que eu estou vivendo. E isso só faz bem. E para os pais, a gente que já é mãe. A gente está feliz ao ponto de ver nossos filhos felizes. Isso. Então, como nossos pais estão felizes? Se eles não, né? Eles querem ver a nossa felicidade. E eu vejo pela minha filha. A minha filha vai fazer seis anos, como eu falei antes. Ela é super vaidosa. Ela é uma garotinha muito esperta. Que legal. Sabe? E isso também mexeu comigo. Porque eu pensei, poxa, eu não quero tirar isso dela. Eu quero estimular mais ainda. E como que eu vou estimular mais ainda se ela não vê isso em mim? Então, hoje, ela vê uma mãe que coloca uma roupa, vai na academia, treina. Ela vê a mãe feliz em se arrumar. Porque eu estava num processo muito difícil. Eu realmente estava no meu limite. Eu estava esgotada. Porque antes ela via uma mãe que não aguentava subir a escada do prédio. Sem parar no meio e descansar. E ela me imitava. E eu ficava chateada com aquilo. Porque eu sei que ela não precisava parar. Ela não estava cansada. Mas ela via eu fazer. Porque eu estava com problemas graves respiratórios. E, às vezes, eu parava no meio do prédio. E eu respirava. Respirava. E ela fazia igual. E eu dizia para o meu marido. Eu não quero que ela faça isso. Ela não precisa. Sabe? Então, assim, olha o ponto que eu cheguei. Porque o prédio que eu moro não tem elevador. Então, a gente ia pela escada. Sim. E ela parava para me imitar. E aquilo me chateava muito. Porque eu não queria que ela fizesse aquilo. Só que eu não tinha força para dizer para ela. Vamos correr. Vamos subir. Sabe? Daí o meu marido, às vezes, ele fazia isso. Vamos postar uma corrida. Daí os dois subiam correndo. Para ela não parar comigo. Mas isso era muito triste para mim. Então, hoje, eu não paro. Consequentemente, ela também não para. Porque ela já não precisava parar. Só que filhos imitam os pais. É em tudo. Em tudo. Até na coisa mais boba do dia a dia. Era isso. A subida da escada. E ela fazia igual eu fazia. Ela parava. Apoiava no corrimão. Eu falava, não. Não. Assim, não. E por dentro, eu chorava. Porque eu não queria ver ela fazendo aquilo. Sabe? Então, hoje, eu também consigo brincar de apostar corrida na escada. Não paro mais na escada. Olha o motivo que levou uma ação na tua vida. É. E eu sou muito grata a Deus por estar vivendo isso. Sabe? Porque é uma transformação de dentro para fora. E a gente é uma eterna transformação. A gente é uma eterna evolução. A gente evoluiu o tempo todo. A gente é falha. A gente errou lá atrás. Fez alguma coisa que hoje não nos agrada aos nossos olhos. Mas aquilo, muitas vezes, nos serviu como aprendizado. Sim. Enfim, somos espelhos, acho, para todo mundo, à nossa volta. O que a gente faz, o que eu posso estar fazendo aqui, às vezes, pode estar te influenciando em alguma coisa. Sem eu perceber. Ou o que tu estás me dizendo pode estar me influenciando, e com certeza, né? Em muitas coisas. Em muitas coisas. Porque eu também posso. Que assim seja, né? Mas o quanto eu posso, pode não ser a mesma quantidade que tu pode. Eu sempre falo, a gente tem que se espelhar nas pessoas, né? Em coisas boas, nos bons hábitos. Porque assim, ninguém é perfeito. O julgamento, né, Sarah, é muito... Às vezes tu faz dez coisas boas e uma ruim, às vezes as pessoas predominam aquela ruim. Olha só o bom das coisas. E usa aquilo a teu favor. Ah, tu andou treze quilômetros de bike, nem falou, né? Lá com o teu sobrinho. Mas eu posso andar só cinco? Sim. Mas é o meu melhor, né? Então assim, faça. Quem quiser te acompanhar no Instagram, que tu tá falando mais. Como é que é teu Instagram? É arroba eu, underline Sarah Caroline. Arroba eu, underline Sarah com H, né? Sarah com H no final. Sarah com H no final. Caroline. Então você pode ir lá acompanhar, porque ela tá falando um pouquinho mais. Até que ela falou na primeira parte, que era totalmente, né? Bem... Sim. Sem muitas postagens, assim. Uma fotinha, outra... Uma por ano, duas. É, bem assim. Não tinha um hábito. Não era um hábito meu. E hoje... E olha só que me chamou a atenção naquele teus stories. O vídeo que tu postou no vídeo, puxou pros stories. Que algo seria que tu faria uma transformação. Que ia fazer alguma coisa que tu ia contar. Ah, como aquilo... Pra mim, aquilo, né... Nossa, curiosidade. Sim. As pessoas são muito curiosas. Então, continua, porque eu tenho certeza que algum propósito de Deus na vida de muitas e muitas outras pessoas. Seja lá tu ministrando no altar, seja no altar da rede social. Porque hoje a rede social é uma terra sem lei, porém a gente pode colocar muita coisa boa ali. Verdade. A gente pode ser muito um instrumento usado. Tem um versículo que diz assim, né... Que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Trazendo, aplicando pra isso que a gente tá conversando hoje sobre qualidade de vida, sobre bariátrica... Eu posso comer tudo, mas será que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas será que aquela decisão vai fazer bem pra mim e aquilo me convém? Então, pra pensar sobre isso, né... Então, pra pensar sobre isso, né... Que a gente não exista só por existir. Que a nossa vida tem um propósito, sabe? Seja qualquer que seja o teu propósito. Por menor que pareça, que tenha um propósito, uma finalidade. Seja fazer o bem pra alguém, ou cuidar de uma comunidade, independente de qual seja. Mas que a gente não faça por fazer. Porque foi assim que eu vivi, sabe? Eu achava que não era importante cuidar de mim. Era importante eu fazer as coisas. Fazer, comer, fazer, comer. E quando eu vi, eu cheguei no meu limite, né? E hoje, eu repenso muito tudo o que eu faço. Até a coisa mais básica, sabe? Continuo querendo ter uma mente jovem. Isso é bom, né? É. Porque como é que a idade é só um número lá na identidade. Com certeza. Continuo querendo ajudar o próximo, fazendo o bem pro próximo. Porém, pra que eu consiga fazer tudo isso, eu preciso que o meu corpo me acompanhe. Então, eu não posso apenas existir. Eu tenho que aprender a viver bem. Que bacana. Eu fico muito feliz por ti. E por quem esteja te acompanhando, te seguindo, quem está ao teu redor. Que com certeza tu é muito usada. Demais, tá? Demais, demais, demais. Tomara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu começou a fazer exercícios de manhã. E olha só, tá de férias, acordou cedo, foi fazer exercícios. Tu come antes? Então, eu, como eu acordo e vou pra academia, eu faço em jejum. Eu como quando eu volto. Eu como o meu ovo quando eu volto. E isso é recomendado? Como é que é? Pelo que eu conversei com a nutricionista, não existe bem uma regra, né? Eu acho que é de organismo pra organismo. Ela disse que se tá fazendo bem pra mim, eu consigo. Por exemplo, antes, eu já tentei fazer treinos à noite, depois do trabalho. Não deu certo pra mim. Porque eu não consigo focar, eu não consigo... Eu não consegui criar essa rotina. Então, eu treino antes do meu horário de trabalho. Por isso que eu vou em jejum. E daí, quando eu volto, eu tomo meu café da manhã. Mas eu não sinto nenhum mal-estar por isso, sabe? Eu também... Por ser bom o teu acompanhamento do profissional, né? Isso, eu também, como eu falei antes, né? O meu treino não é hipertrofia, eu não sou marombeira, não quero virar fisiculturista. O meu treino é de 40 minutos a uma hora, porque é o tempo que eu tenho na minha rotina de segunda a sexta, das seis às sete da manhã, sabe? Que bacana. E daí eu vou em jejum e depois, quando eu volto, eu faço o meu ovo, que é o que eu consigo comer, é um ovo. É o que cabe. Olha que café da manhã. Eu não tinha... Quando eu fui perder peso lá na adolescência, eu comecei no café da manhã. E comer ovo, eu como agora desde o ano passado, assim, de manhã. Porque eu também achava que o ovo engordava de manhã. Nossa, era muito pesado. Não! Como é, às vezes, a mente, né? Alguma coisa que alguém falou, talvez, e ficou marcado, né? Ficou marcado, mas como... Porque o ovo já teve eras, né? Era que o ovo é o vilão, depois ele é o mocinho, e é o vilão, e o mocinho, e assim vai. Tipo, que é isso, aquele outro, então assim, vai naquilo que te faz bem, né? Se tu gosta do azeite de oliva, posso gostar do azeite refinado de arroz. Aham. Sim. São hábitos, né? Manteiga, uns gostam, outros não. Tá terminando o nosso programa, tu queres deixar uma mensagem, ou alguma coisa que seja importante deixar aqui pras pessoas? Olha, eu acho que tem uma mensagem que eu posso deixar, é essa, né? Que cuidar da gente é importante. E vale a pena. A gente não vai conseguir ajudar ninguém à nossa volta se a gente não estiver bem. Com a gente mesmo, com Deus, com a nossa história, sabe? A gente precisa pensar na vida que a gente está levando. Não deixar a vida nos levar. Apesar que a música é muito legal, mas no dia a dia a gente precisa pensar na nossa vida. Se está sendo certo, se está valendo a pena a vida que a gente está levando. Que legal. Sarah, muito obrigada, tá? Por tudo que tu nos colocou aqui, por abrir um pouco mais a tua vida, da tua intimidade do dia a dia. Obrigada mesmo, tá? Obrigada eu pelo convite, né? Me senti bem feliz, assim, fiquei bem faceira, porque eu sou bem abobada, assim, faço piada com tudo. Então, já fiz um monte de gracinha com isso. E fiquei bem feliz mesmo com o convite. E se ao menos uma pessoa que eu vi conseguir pensar na sua vida, eu já vou ficar bem feliz. Que bom, obrigada. Voltamos na próxima com mais um Motivação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho